Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receita que eu já fiz, mas sabe que ela ficou muito demorada? A imagem ficou ruim, eu vou fazer poca doce de leite ninho, vamos ver o que mais vamos precisar? 1 meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de milho de pipoca, 1 xícara de leite ninho e 1 xícara de água. Vamos colocar. Vamos reservar só o leite ninho. Vamos mexer. E vamos levar ao fogo. Olha gente, a gente está começando a formar uma calda, quando ele começar a formar uma calda mais grossa, ele vai... A pipoca vai começar a estourar, mas ela é assim mesmo, demorada, você tem que ficar mexendo, porque senão ela... Ela queima e ela fica ruim. Você tem que ter muita paciência nessa pipoca, tá? Olha gente, a pipoca já começou a estourar. Agora vamos tampar e abaixar o fogo. De vez em quando tem que ficar mexendo. E tem que ter muita calma. Lembrando que para as crianças ver os meus vídeos, que esses vídeos que mexem no fogo, fiquem com a dúvida por perto. Aqui minha mãe está aqui, me olhando, gravando, mas só que fiquem com a dúvida por perto porque é muito quente. A pipoca já estou, agora eu vou falar para minha mãe, com a dúvida por perto porque está muito quente. Mãe, vamos lá. Nossa, cheiro bom. Eu amo essa pipoca, gente. É muito gostoso. Agora eu vou colocar o leitinho. Olha gente, que fácil. Já está pronta. Muito prática, né? E gostosa. É muito boa para você fazer, para assistir um filminho no final de semana. Curta, compartilha e seus amigos no YouTube. Beijo, tchau.